Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e se você gosta da minha série, por favor não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, beleza? Porque se você deixar o seu like, eu vou tá respondendo você aqui nos comentários, vou tá dando coraçãozinho, vou tá fazendo tudo, mas meu, você tem que me ajudar com o seu like Porque se você não deixar o seu like, a minha série vai parar de existir e vocês nunca mais vão me ver, galerinha Por favor, se vocês não querem o fim da série, deixem o seu like aqui embaixo, sério, sério, por favor, por favor, eu tô pedindo o fundo do meu coraçãozinho ninja, sério, por favor E mais uma coisa, eu quero ver quem consegue dar um rajenga no like, vamos contar, vamos contar a Tetris, dá um rajenga lá, ó, já prepara seu chakra aí, vai, ó, prepara, prepara, prepara Rajenga no like, quem conseguiu deixar o rajenga no like, deixe nos comentários, eu dei o rajenga no like, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal, fui, rajenga Ai, 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 eu tava aqui pensando, aquele colecionador, sei lá, as vezes eu, eu fico imaginando como que a vida é estranha, sabe? Porque ele era super do mal antes, queria meio que, como que eu posso falar, destruir a vila e agora ele tá aqui, sabe? Ele tá tranquilo, então meio que, tipo, as pessoas podem mudar, isso que eu tava percebendo, eu também tava percebendo que as pessoas tão vendo que eu tô mudando Eu tava vendo lá na outra vila, na vila da névoa, as pessoas tão me vendo como um herói porque salvou aquela vila Então eu tô meio que começando a entender porque que as pessoas na vila de Konoha, elas tavam fazendo aquilo comigo, meio que me julgando e tudo mais Que não, 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 a minha atitude não foi correta de ter comprado aquele lugar pra fazer a faculdade Eu acho que eu devia ter pensado mais no próximo e não só pensado em mim, sabe? Foi uma coisa que eu tô aprendendo, eu tô aprendendo a lidar com essas coisas e tudo mais Ai, 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 mas eu tô ficando feliz, tô meio que mudando o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir e tudo mais Isso tá me deixando bastante feliz, mas peraí! Cadê o Izune? Izune! Izune! Izune? Ai, meu Deus Ai, será que ele tá aqui dentro? Izune! Não tá aqui dentro também, ai meu Deus do céu Aonde que aquele garoto se meteu? Ai, meu Deus Só espero que ele não tenha metido em confusão, né? Mas tudo bem, ele sabe se virar sozinho Então eu vou me preparar que daqui a pouco eu tenho aquele torneio lá É daqui alguma hora, acho que daqui uma hora mais ou menos Ai, ai E se eu ganhar esse torneio Eu vou me libertar todas as pessoas que tem Dojutsu Se eu não me engano, meu avô fez isso muito tempo atrás do vovô Sasuke Ele conseguiu libertar bastante gente que tinha Dojutsu Peguei Genkai diferentes que ele lutou contra todos de uma vez Isso vai ser bastante bom Bastante bom mesmo Ai, ai, acho que vou dar uma passadinha lá na vila pra comer alguma coisa Eita Tem um menininho ali Ei, aqui não é lugar do menininho ficar brincando Ai, eu sei, eu sei Desculpa Esse olho Esse olho Você Você é um utiha? Pode dizer que sim É, só, só, só Pera, você parece muito com o charuto reverso Você é um charuto reverso? Não, não, não O meu nome é Caruto Hã? Pera aí Aquele bilhete O nome do meu filho no futuro não seria Caruto O que que tá acontecendo? Ei, o seu nome é Caruto Quem é seu pai? Ah, meu pai Meu pai não existe mais na minha época Onde eu nasci Então eu meio que viajei no passado Pra conhecer ele Oi Papai Hã? Eu? Eu sou seu pai? Como assim eu não existo na sua época? Bom, você enfrentou um inimigo muito poderoso, papai Então eu tô aqui pra te falar Pra você Tomar cuidado Pra você treinar Pra você fazer muita coisa Pra você Pra você existir no futuro Por favor, papai Por favor mesmo Eu sei que você é muito forte Mas por favor Não pega dele Não pega Porque você perdeu Por sempre achar que você era muito forte Então papai Não pega Por favor Eu tô te pedindo Eu tô te implorando Pera Eu perdi pra alguém no futuro Por eu achar que eu era muito forte Então as coisas estão começando a mudar o futuro já Eu tô conseguindo meio que mudar tudo Mas pera aí, garotinho Se você falha que é meu filho e tudo mais Como que você voltou no passado? Bom, o meu xaringã faz isso Eu meio que herdei muitas das suas habilidades, papai E na verdade eu sou até um pouquinho mais forte que você já Ah! Sério? Sim! Eu tenho muitas habilidades mesmo, papai As pessoas no futuro elas têm meio que medo de mim Mas eu sei que eu não sou do mal E eu sei que eu posso defender a vida de tudo no futuro Eu só queria que você existisse A minha mãe fala que... Sei lá, você era muito forte Você até ajudou ela já uma vez Pera, a sua mãe não se chama Nara não, né? Não Ah, já sei Sua mãe é Tissônia Também não O nome da minha mamãe é Mi Ah, Mi? Pera, pera aí, pera aí, garoto Se o que esse garoto tá falando é verdade Então quer dizer que eu já mudei o futuro Por não ter casado com a Nara E ele nasceu Com a mãe dele sendo a Mi Então quer dizer que o futuro tá mudando já E eu posso mudar cada vez mais Pra... Pra ele ter um pai, sabe? Isso vai ser muito bom Isso vai ser muito bom mesmo Meu Deus do céu Então eu tenho que fazer de tudo Pra eu conseguir derrotar esse inimigo Caruto Ah... Aonde ele foi? Aonde ele foi? Caruto! Caruto! Ai, eu perdi ele de vista Ou será que o tempo de tchaca dele acabou E ele só veio aqui no passado Pra me avisar desse inimigo Mas foi muito bom ele ter me avisado Isso mostra que se eu continuasse agindo como eu tava agindo Nem mesmo meu filho ia ter um pai pra cuidar dele Então tá sendo bom essa minha, tipo Essa minha jornada pelo mundo aí, sabe? Eu tô evoluindo bastante com muita coisa, sabe? Eu tô ficando mais responsável, parece Eu tô gostando de como tá acontecendo as coisas Então eu tenho que tomar cuidado só com esse inimigo Que esse... Como meu filho falou Ai meu Deus do céu Eu espero que eu consiga Eu espero que eu consiga mudar cada vez mais Porque eu... Meu filho vai ter um pai presente Sim! Eu vou mudar tudo isso E pra começar pra mudar isso Eu vou olhar agora Salvar as pessoas Dos Dojutsu lá E vou salvar elas Vou salvar elas E vou libertar todas elas E vou salvar essa vila Porque agora eu vou crescer Eu vou virar uma pessoa mais responsável Eu vou ser mais... Não ser tão mimado Eu vou ser tudo diferente Tudo vai mudar E eu não tô falando da boca pra fora Eu vou mudar muita coisa Que eu acho sobre mim Ai ai Então chegou a hora Chegou a hora De eu ir pro torneio então É agora ou nunca Ai ai Eu espero só que elas não tenham Sei lá Aquele olho de desativar os poderes do Rinnegan Ahn Essas coisas do tipo Eu espero que elas não tenham isso É ali a arena É ali Ai ai Eu tenho que ganhar esse torneio Pelo meu filho Foi legal ter conhecido ele hoje Mas Pelo visto ele é bem forte né E ele tem uma aparência Bem parecida com o Strato Reverso Eu não entendi muito bem né Mas Ele parece ser um garotinho muito bom Então eu tenho que fazer isso pra ele Eu tenho que mudar o meu jeito Tenho que mudar a minha personalidade E também tenho que mudar as minhas ações Se eu mudar essas três coisas O meu futuro vai ser muito melhor E que eu tenho que entender que meu filho vai ter um pai Pra estar com ele Pra dar carinho pra ele Só gostei de uma coisa Eu vou casar com a minha então Então eu tenho que manter essa mesma linha temporal né Porque antes eu ia casar com a Nara né Com a Titsuna Mas eu não quero mais casar com elas E a minha é uma pessoa ideal pra me casar Mas tá Agora eu cheguei aqui no torneio É agora ou nunca que isso vai mudar Ai ai Lá vamos nós então Isso é por você Caruto Eu estou mudando o meu jeito de pensar De agir De fazer tudo Porque eu quero isso Isso vai ser o melhor pra mim E as pessoas do mundo inteiro Vão ver que eu mudei Que eu não sou mais aquela criança Porque a partir de hoje Eu sou um Saruto diferente Um Saruto responsável Um Saruto que quer o bem das pessoas E não pensa só nele A partir de hoje Eu sou um Saruto Totalmente diferente